António Costa está tranquilo com as possíveis ondas de choque da crise política em Itália nos mercados portugueses. O primeiro-ministro considera que o caminho feito nestes dois anos nas finanças públicas portuguesas e a gestão potente que foi feita na colocação da dívida pública permite ao Estado português enfrentar este movimento dos mercados com toda a tranquilidade. Em entrevista ao Jornal Público, feita a propósito da visita Angela Miquel a Portugal, o líder socialista não deixa, ainda assim, de reconhecer os riscos do impasse político em Itália para a estabilidade da União Europeia e do Euro. A situação política italiana revela os custos do aviamento da conclusão da União Económica e Monetária e as fragilidades a que a zona euro se expõe, assumiu António Costa. A crise política italiana adensou-se depois de Giuseppe Conte, indicado pelos partidos Liga Norte e Movimento 5 Estrelas, ter desistido de formar um novo governo, tanto afirma a oposição de Sergio Mattarella, presidente italiano, à escolha do Eurocético Paolo Savona para ministro da Economia. Mattarella acabou por nomear Carlo Cotarelli para formar governo. A escolha de um e-diretor do EFMI conhecido pelo Petit Non de Sr. Tesouras tinha como grande objetivo acalmar os mercados financeiros e evitar que as ondas de choque fizessem disparar os juízes italianos. O efeito, no entanto, não foi conseguido, assim que os dirigentes da Liga Norte e do Movimento 5 Estrelas se manifestaram contra a escolha de Cotarelli, ditando a morte anunciada do novo governo italiano. As ações afundaram e os juros da dívida dispararam. Uma crise que terá, naturalmente, reflexos na estabilidade da União Europeia e do Euro. Na entrevista ao público, António Costa acabou por elogiar o papel de Angela Merkel como fator de unidade no clube dos 28, que passará a ser de 27 com a saída do Reino Unido. Encontrei sempre a chanceleria mais preocupada com os resultados do que com o caminho para os alcançar. E, em alguns momentos críticos, o seu papel foi importante para dar confiança aos mais sépticos. Uma união a 28 entre países democráticos só sobrevive com o respeito pelos compromissos comuns, no quadro da liberdade de escolha dos eleitores nacionais quanto à melhor forma de os respeitar.